Você já se perguntou até onde uma nota de um game influencia ou mesmo justifica a compra ou não daquele game? Até que ponto vale a pena confiar apenas em notas, reviews ou mesmo sites especializados em médias de reviewers? Muito tem se falado ultimamente sobre as famosas reviews bombs no famosíssimo site Metacritic, reviews de usuários que querem simplesmente despencar o meta-score de um game no site. O caso mais recente aconteceu com o novíssimo e muito bom eu diria The Last of Us Parte 2, onde usuários escreviam qualquer besteira na review e simplesmente davam nota zero para o game. Sem ao menos ter jogado ou visto algo do game, só para hatear mesmo. Aí eu fico me perguntando, o cara quer perder tempo simplesmente criando uma conta num site de notas só para hatear um game? Seja por ele não ter saído para sua plataforma, ou mesmo por birrinha boba com a empresa que desenvolveu o game, ou ainda por puro hate desnecessário. Uma coisa dessas não entra de jeito nenhum na minha cabeça. O que uma pessoa dessa ganha fazendo isso? Fama? Dinheiro? Melhores jogos? Desconta em jogos? Não meu amigo, ela não ganha absolutamente nada. E mesmo assim tem muita gente que ainda tem essa tendência boba de promover console war. De promover reviews bombs nesses sites. E com isso a comunidade gamer continua com a sua toxicidade. E acaba infelizmente influenciando negativamente quem está interessado em comprar um game. Muita gente, muita gente mesmo. A primeira coisa que faz ao ficar em dúvida se compra ou não um game, é ver reviews e opiniões. Principalmente de criadores de conteúdo famosos que ele confia ou assiste com frequência. Tudo para ter certeza de que não vai gastar uma grana à toa. Que convenhamos, é um bom dinheiro que se vai quando pagamos por um game em lançamento. O brasileiro é bem castigado quando o assunto é poder aquisitivo, não é mesmo? E no mundo gamer não é diferente disso. Agora eu queria que você comentasse aí embaixo. Será que é só eu que faço isso quando eu quero comprar um game? Procuro reviews, análise, verifico notas. Comenta aqui embaixo para eu saber se você também faz isso. Eu quero ver a porcentagem de pessoas que fazem essa prática. Um tempo aí atrás eu fiz um vídeo sobre a comunidade gamer estar se tornando muito chata e tóxica ultimamente. Se você ainda não viu, você já sabe, né? O link vai estar aqui embaixo na descrição e aqui em cima no card também. Depois dá uma conferida lá. E o que eu vejo ultimamente é que a comunidade gamer continua tóxica e os haters continuam aumentando. O que me deixa bastante triste e desanimado, para ser sincero. Uma das coisas mais estranhas é porque a pessoa quer ficar nessa briguinha boba de console O. Promovendo console X ou Y só para dizer que tem o melhor console da geração, o melhor jogo da geração, o melhor isso, o melhor aquilo. E eu tenho uma péssima notícia para essas pessoas. Os produtores e executivos da indústria de games não estão nem aí para console O. Todos eles jogam de tudo, experimentam todos os consoles, jogam o máximo de games que eles conseguem. Justamente para duas coisas, eu diria. Além de apreciar o trabalho um do outro, eles ainda retiram ideias vindas de games da concorrência para seus próprios jogos. Realmente, o mercado concorrente, ele existe. Claro que a Sony, a Microsoft, a Nintendo, querem cada vez mais vender consoles, vender jogos. Porque tudo gira em torno de lucro, não é mesmo? Se não, como eles vão produzir novos jogos? Não tem como, não é verdade? O caso de The Last of Us Part 2 só foi um exemplo de inúmeras reviews bombs que vemos por aí na internet. Sempre que lança um grande game exclusivo, a galera do outro console vai lá hatear e tentar puxar a nota do game para baixo. Cada dia isso fica mais evidente. E cada dia que eu vejo isso, eu paro e penso. Que para essas pessoas, os games hoje em dia pararam de ser diversão. Passaram a ser puro hate, console O e briguinhas na internet. Games não foram feitos para esse tipo de coisa, meu amigo. Quem quer hatear deveria parar e pensar um pouco no que está fazendo, no que está contribuindo fazendo esse tipo de idiotice. Se é que está contribuindo, né? Negativamente, eu tenho certeza que está. Sabe o que realmente essa pessoa está contribuindo? Contribuindo para a criação de mais gente chata, hater e babaca na internet. Contribuindo para que as empresas pisem nos consumidores cada vez mais, como algumas já fazem há um certo tempo. Contribuindo também para seu amiguinho indeciso não compre um game que muito provavelmente ele iria gostar demais ao jogá-lo. E por fim, contribuindo para uma visão cada vez pior na nossa comunidade gamer. Não existe game ruim apenas por ser da concorrência ou porque você não pode comprar o game. Sempre vai existir gente comprando e gostando daquele jogo. Independentemente de nota, independente de hate, independente de atitudes babacas na internet. Um game pode não ser bom para você, mas para seu amigo pode ser o melhor game que ele já jogou na vida. Não generalize sua experiência com um game, pois a sua experiência é apenas individual. Ela não deve servir como a verdade absoluta. Aprenda a respeitar a opinião de quem pensa diferente, de quem lhe mostra uma visão diferente de um game. Os games são feitos para diversão, entretenimento, games são arte, games são maneiras de expressar tudo o que você não é capaz de produzir no mundo real na tela da sua TV ou na palma da sua mão. Nosso país, por exemplo, tem uma cultura muito forte em cima do futebol e muita gente sempre sonhou em ser jogador de futebol. Mas isso não é nada fácil, é para muita pouca gente isso. Mas com os games você pode realizar essa façanha. Você já quis também ir para o espaço? Pois é meu amigo, existe uma gama gigantesca de games que trazem essa possibilidade. Você possui algum tipo de deficiência, como ser paraplégico, você não pode andar com suas próprias pernas, não é mesmo? Mas no mundo gamer, ele pode realizar esse desejo de andar com o seu personagem. Games realizam desejos, realizam sonhos e promovem um bem-estar para quem está passando por momentos difíceis, para quem se sente frustrado na vida. É uma válvula de escape enorme para essas pessoas. Não torne a comunidade gamer um lugar de toxidade, reiterismo e poluição de lixo desnecessário. Sente, pense, repense e tente sempre ver o lado positivo dos jogos. Tem muita gente que daria tudo para ter a condição de comprar um jogo, para ter condição de ter um console. Aproveite a oportunidade, faça da comunidade gamer um lugar melhor, um lugar de paz, onde as pessoas queiram fazer parte, onde mais histórias de vida sejam mudadas para melhor, onde o impossível é possível através dos games. Muito obrigado a você que sempre é respeitoso na internet, que sempre trata bem as pessoas, que sempre se diverte jogando videogame, independente de plataforma que utiliza, independente do que as outras pessoas estão dizendo. Você está contribuindo não só para uma comunidade gamer mais fortalecida, mais acolhedora e realizadora de sonhos, mas também para uma internet menos tóxica e corrosiva. Não seja hater, seja gamer.